Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o outro Danielzinho. Desta vez agora, um que vem jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Mirassol. Também já teve passagens do Novo Horizontino, Sampaio Correia, revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro. E muita gente comentando sobre ele, que poderia estar acertado com o Goiás, que tinha negociações. Vi isso tanto no WhatsApp, nos principais grupos ali do Goiás, e também no Twitter. O Danielzinho que de fato vem fazendo uma boa Série B do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação, segundo o SofaScore, nessa atual Série B. E olha, vinde uma nota muito boa, 7.25, é um dos jogadores mais bem rangueados nesta segunda divisão. Jogador que geralmente faz uma função como um meia central, caindo pelo lado esquerdo, também pelo lado direito. Tem uma boa finalização de longa distância, 1,66m de altura, tem apenas 28 anos de idade. Jogador que tem contrato no Mirassol até dezembro de 2024. Geralmente cai mais ali pelo lado esquerdo, boa finalização, enfim, acho que é um jogador interessante para um nível de Série B do Campeonato Brasileiro. Fui atrás dessa história, muito obrigado também ao meu parceiro, o Periquito Brizado, que me ajudou também nessa apuração. E o Goiás não procurou o Danielzinho do Mirassol, tá bom? Não existe proposta oficial, nem sondagem até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O Danielzinho do Mirassol, do Novo Horizontino, não é uma carta dentro do baralho do Goiás no momento, né, para a disputa da primeira divisão. Acho que poderia ser uma boa alternativa, olha, para quem não tem quase nada de opção no banco de reservas, o ideal seria o Miller Bolanhos, né, o equatoriano também do Emelec, que tem negociações com o Goiás. Aí sim, seria o ideal. Se não for possível, lá nos últimos dias da janela de transferências, ser uma alternativa razoável para a composição do elenco, pode ser. Mas, como eu falei, não é o ideal. O Danielzinho que vem jogando bem essa Série B do Brasileirão, são 24 jogos durante toda a temporada, com 3 gols marcados e uma assistência. Na Série B, 11 partidas e uma bola na rede, todas elas como titular. Então, o Danielzinho que teve proposta oficial do Goiás, ficou bem próximo, foi o do Bahia, no ano passado, para a disputa da primeira divisão. Em 2022, o Goiás acabou esbarrando nos salários. Em relação a esse Danielzinho do Mirassol, não houve nenhum tipo de sondagem, consulta ou proposta oficial até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Como eu falei, seria o nome dos sonhos, o algo, o Goiás se preparar tanto para a janela de transferências e nada contra o jogador. Mas trazer um destaque já, com 27, 28 anos de idade, na Série B, não é o ideal. Vamos ver, se o Goiás conseguir contratar um camisa 10 de maior peso, de maior experiência, aí sim, está resolvido pelo menos essa questão para dar uma concorrência ali com o Palácios, com o Guilherme Marques, né. Eles também que podem jogar mais abertos, pode dar uma alternativa maior para o Armando Evangelista. Se chegar lá nos últimos dias da janela, que se encerra lá no dia 2 de agosto ainda, né, e o Goiás não tiver nenhuma opção, aí sim, você ir na Série B, na Série C da vida, tentar uma última aposta, não é o ideal, mas melhor do que não ficar com nada. A respeito ainda desse Danielzinho do Mirassol, do Novo Horizontino também, sempre gostaria desse jogador para os parâmetros de Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se fosse uma contratação aí para um Ceará, para um esporte, para um Atlético Goianiense, sem sombra de dúvidas, ajudaria bastante. Apesar que, para ele, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, já realizou 11 jogos e não pode mais defender um outro clube da segunda divisão. Para a Série A, para a Série C, do futebol exterior, do exterior, não tem nenhum tipo de impeditivo. Revelado nas categorias de base da Itapirense, esse clube do interior de São Paulo, ainda na temporada de 2011, passou também no Marília, e nas categorias de base do Atlético Mineiro, entre 2012 e 2013. Fez, no geral, apenas dois jogos com a camisa do Galo. Foi emprestado em 2015 para o Boa Esporte, também no Paraná. Lembra um pouquinho dele ali, naquela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2016, ele passou na Ferroviária e no Oeste, onde fez também algumas boas partidas na Série B do Campeonato Nacional. Em 2017, roda no Maldács, do interior de São Paulo, também no Coimbra. Passa no Linência, no Campeonato Paulista, em 2018. E na Série B, pelo Sampaio Corrêa. Em 2019, vai para o Novo Horizontino, num projeto meio ousado, ele naquele ano ainda estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Consegue o acesso, faz também uma boa Série C em 2020, com 29 jogos no geral, 2 gols marcados, e consegue o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano seguinte. Foi um nome importante no Novo Horizontino em 2021. Foram 36 jogos naquele ano, 5 gols marcados, e outras 3 assistências no Novo Horizontino, que conseguiu essa ascensão meteórica dentro do futebol brasileiro. Naquela Série C também, ele disputou 22 partidas com 1 gol marcado. E no ano passado, o seu primeiro ano de volta, a Série B do Campeonato Brasileiro, pegando aqui os seus números no Novo Horizontino. É bem próximo aos clubes também, a gente às vezes acaba embaralhando, mas são diferentes. O Mirassol, Ed Mirassol, o Novo Horizontino, uma pequena cidade de Novo Horizonte, também no interior de São Paulo, foram 29 jogos no ano passado, na Série B com 2 gols marcados e 3 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Danielzinho, já que ele não foi procurado pelo Goiás. Vamos dar aqui um pouco mais de detalhes sobre o jogador.